Todo mundo tem um amor que quando deita e olha pro teto Vem a pergunta, será que se fosse hoje a gente dava certo? Um episódio que nunca vai ser lançado, um algo incompleto Uma história que parou pela metade, se imagina o resto E saudade que toma, que toma, que toma conta de mim E não me dá remorso Apoio Divulga DJs DJ Eduardo Ferreira Agora o nosso quadro, casando na igreja Não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gato Na filha boiadeira Nossa vida no mato Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo, não ser na vida inteira Vai ser amor mesmo, não ser na vida inteira Apoio Divulga DJs Se prepara As mohadeiras não dá pra encarar As mohadeiras não dá pra encarar Bota o brilhante pra encarar Bota o brilhante pra encarar As mohadeiras não dá pra encarar As mohadeiras não dá pra encarar Bota a brilhante pra encarar Bota o brilhante pra encarar Bota o brilhante pra encarar Nossa embaçada DJ Eduardo Ferreira Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você gamar Debaixo do meu chapéu não vai sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Te prepara De calão, chapelão, caminhonete suja de poeira É o chamadas boiadeira Pra já dona, cheirozona Apoio Divulga DJs É o chamadas boiadeira Eu tô chegando do jeitão que eles gostam Eu tô levando minha cerela galopa Quando nós brota na pista ele chora No carro, no quarto, cê pira na roça Chapéu e carinha de bebê O fit que te faz enlouquecer Chapéu e carinha de bebê Cê gosta do jeito que eu sei fazer DJ Eduardo Ferreira E aí se gostou, foi bom pra você Diz aí se alguém pega a vira comigo Apoio Divulga DJs DJ Eduardo Ferreira E foi a última vez Aproveitou bem Foi a despedida Nunca mais na vida Foi a última vez Gatéu pro meu corpo Foi a despedida Nunca mais na vida E quando se deitar com aquela cinza E eu quero ver Se ela faz verdade do que eu fiz com você E aí se gostou, foi bom pra você Bora, João Gustavo Vai, Murilo Um, dois, três... Vai, pra mim foi fácil Já sei como resolver Simplificar o jeito de te esquecer Até que foi fácil Eu tô legal assim Mas quem eu tô querendo mesmo enganar Fica difícil e até chato de evitar Sentir o fogo meu Se misturar com o seu Vamos levar junto Essa briga lá pro quarto Coloca ela pra dormir Apoio Divulga DJs DJ Eduardo Ferreira Meu lençol dobrado Já tá todo bagunçado E o seu cheiro no meu quarto Tá de brincadeira Já que esqueceu de tudo O que aconteceu Aproveita e faz amor Comigo a noite inteira Meu lençol dobrado Já tá todo bagunçado E o seu cheiro no meu quarto Tá de brincadeira Já que esqueceu de tudo O que aconteceu Aproveita e faz amor Comigo a noite inteira Comboio das nove Minha malada do Insta Vem pro mar junto com as amigas Pra descer na pica Me manda mensagem No app fala só sacanagem Eu sempre pego viagem Se ajudar com as amigas Pra dar sentada A pica já pereza Apoio Divulga DJs DJ Eduardo Ferreira Mas é porque de nós A pica vai no chão Me fecha a perna De um jeito bom bom Gosto de tudo morrer Porque ela tem um bom De repente eu já faço o que as outras Se eu acertar o mérito é meu Se eu acertar o mérito é meu Se eu sozinho E aí E aí